Fala pessoal, beleza? Aqui é o AIT e sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central. E galera, chegamos aqui na parte que vocês queriam muito. A Blizzard começou a revelar oficialmente as novidades sobre o evento da insurreição deste ano. Galera, a Blizzard acabou de liberar um teaser pra gente, depois de vários vídeos de especulações sobre o que poderia vir para o jogo, o que a gente vai receber de novo de modo de jogo, skins, etc. Finalmente temos a primeira confirmação oficial. Então a Blizzard postou no Twitter aqui o primeiro teaser oficial e eu vou ler com vocês. Arquivos de missões da Overwatch. Arquivo 00382, insurreição de King's Row. Arquivado 7 anos atrás, credencial de segurança confidencial, tornando público em 10 de abril. Galera, confirmado o evento deste ano da insurreição. Não sei se vai ser esse nome, né? Mas foi confirmado para 10 de abril, exatamente terça-feira. E eu acertei a data. Eu falei pra vocês, vai começar dia 10 de abril. Confia. E é exatamente essa data que vamos ter o evento da insurreição. Sabe o que é mais interessante, galera? Tá confirmado o evento vai ser sobre a Blackwatch. Vai ser sobre a Blackwatch. Olha o logo da Blackwatch ali atrás do arquivo. Galera, sensacional. Dá pra ver também ali. Parece que é dourado. Então vai ser Blackwatch em dourado. Aquele vazamento do mural em Melbourne, na Austrália, estava correto. Eles estavam criando um mural na cidade pra divulgar o evento. Então, galera, sério. O hype tá lá em cima pra insurreição. É o segundo evento que eu mais gosto depois do Halloween. Tô esperando skins para os heróis que são da Talon e Blackwatch. E também alguns da Overwatch que não receberam ano passado. Como, por exemplo, Doomfist, Moira. E também, quem sabe aí, ganhe Soldado 76, alguma coisa. Bom, vamos esperar pra ver, né? Então, o modo de jogo do ano passado, né? Você vai poder jogar de novo. Porém, esse ano a gente vai ter essa nova história. Esse novo modo de jogo PvE. Onde você vai poder jogar com o seu amigo, né? Em quatro pessoas, provavelmente. Não sei se vão fazer em mais pessoas ou menos. Mas, provavelmente, vai ser quatro pessoas. Uma luta aí. Uma luta contra ômnicos. Não sei se vai ser na crise ômnica. Não sei ainda nada, né, galera? A gente não tem informação nenhuma. Mas, pelas imagens aqui do teaser, parece que é Blackwatch. Temos um logo da Blackwatch ali atrás. Temos também ali embaixo o que parece ser dourado, né? Temos também ali do lado ômnicos. Então, deve ter alguma relação com o ômnicos. E ali do lado tem a mesma coisa que a gente teve do ano passado. Então, não mudou muita coisa. A gente também consegue ver a Tracer rodando ali atrás. Uma coisa que eu tô pensando também é nesse logo da esquerda embaixo. Eu nunca vi esse logo. Eu não sei sobre o que é. Alguém sabe o que é esse logo? Pode ser um novo logo, uma nova organização que pode aparecer agora nesse evento que a gente não conhece ainda, né? O Overwatch é cheio de coisas assim. Eles acabam liberando várias coisas pra gente. Então, vamos esperar pra ver. Mas o mais interessante, né, galera, é que a gente já tem o tema do evento, que vai ser Blackwatch, pelo que parece ali, pelo logo. E também que o evento começa dia 10. Galera, eu tô muito ansioso pro evento. Quero muito fazer vários vídeos pra vocês. Jogar junto com vocês em live. Então, é isso. Dia 10, a gente está aqui na central fazendo a cobertura completa. Então, não perca. Se inscreva no canal. Deixa o like no vídeo. E até mais. Fui!